Estamos acompanhando a ambulância que leva nosso amigo jornalista Paulo Becker até o aeroporto de Joara e de lá ele será levado para uma outra cidade que eu ainda não sei a qual, mas possivelmente Cuiabá para ser internado em uma UTI porque ele está com um estado bastante avançado do coronavírus Meus amigos, graças a Deus ter conseguido UTI para o Paulo Ele vai ficar bem, eu agora vi ele sair, ele está lúcido, me acenou, fez sinal que ele está bem Então gente, eu peço oração, eu peço que todos vocês rezem, olhem muito para o Paulo voltar para nós É só que eu tenho que pedir para vocês, é muita oração gente, me ajudem a orar para o Paulo voltar para nós E obrigado por todas as mensagens, todos os pedidos de orações Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, o meu muito obrigado povo de Joara por toda a força que vocês estão me dando, muito obrigado Esse é o voo da esperança, o voo da vida né Esse é o voo da vida, o voo da esperança, o voo da saúde e o voo da volta do Paulo para casa Deus quiser e Deus quer, Deus quer, eu sei que quer Eu sei que está todo mundo preocupado com o Paulo Becker E eu muito, a família mais ainda Mas é o seguinte, até agora eu não falei nada em grupo e em rede social Porque eu queria ver o Paulo E graças a Deus eu vi Vi ele lúcido, sem precisar estar entubado Saindo agora Dez para as nove, o avião decolou daqui de Joara para Cuiabá E nós vamos continuar acompanhando Acredito eu que esse seja o avião trazendo o nosso grande amigo Paulo Becker Chegando aqui no aeroporto de Plaza Grande, no caso Acabou de pousar aqui Grande amigo Paulo Veio para se recuperar 100% aqui e retornar para Joara Com a ajuda do primeiro lugar de Deus E dos médicos aqui da capital